E aí galerinha, bom dia! É, começou mais um dia! E aí galera, agora a linha do portão, o dia tá bem clarinho hoje, amanhecer o dia. Os passarinhos cantando, choveu bastante, vou abrir esse portão. É bonito olhar os passarinhos cantando, amanheceu o dia. É, mais uma missão aí. E galera, não tem coisa melhor do que você amanhecer o dia e ver o gramado todo verde. Os passarinhos cantando, a árvore bem verdinha, o clima fresco. É tão bom cara, é tão gostoso apreciar esse momento, apreciar a vida, a natureza e as coisas ao redor. Dizem que o passarinho é um louvo a Deus, né? Fica cantando de manhã cedo, que é a melhor hora pros passarinhos cantarem. Não é bonito? É isso aí. Tudo molhado aqui, né? Choveu bastante ontem, como eu falei pra vocês, época de chuva, né? Aqui na rua de casa é assim mesmo. Assaltado com terra. Olha esse pezão aqui de macaxeira aqui na frente. Eita bicho, deve ter uma baita de uma macaxeira aí na frente, hein? No fundo aí dessa raiz. E é isso aí, ó. Fazendo meu café da manhã, sempre gostei de fazer com as coisas. Um pouquinho de sal, né? Pra dar um aí, um tira-gosto. Beleza. Sal demais, faz mal. Agora vamos dar uma molhada aí. Molhar bem molhadinho pra ver se ele dá uma crescita aí, né? Depois é só misturar com a colher. Pronto. Agora só esperar aí a massa descansar pra ela crescer, pra crescer um pouco, pra levar o fogo. Um pouco de sal, né? Não tem muita coisa pra fazer, então... O que eu fui fazer? O que eu fui fazer ontem? Rapaziada. Como eu tô num período de estudo... O ano tá acabando, então eu fui fazer o quê? Eu fui responder atividades Responder atividades Tudo aí com erros e acertos E assim vai viver na vida Fazer atividades Enfim Nosso cuscuz já descansou Agora vamos levar pro fogo Esse aí Fogo aceso Cuscuz no jeito Agora é só esperar ficar pronto Já fiz um café O café tá aqui De um jeito reforçado E agora é só aguardar o cuscuz Ele ficar pronto Depois só passar o bichão Na panteiga e mandar pra dentro Um café